Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition ou Bedrock pra mostrar pra vocês a atualização da melhor addon brasileira de One Piece, beleza? Que é a Luke Piece. E pra fazer esse vídeo eu tô aqui com o meu amigo Paulo. Fala aí, Paulo. Fala aí, galera. O canal dele vai tá na descrição, eu quero todo mundo se inscrevendo lá pra gente bater 500 inscritos no canal do Paulo. E rapaziada, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like que isso daí me motiva a tá trazendo mais vídeos pro canal. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque todos os dias, uma hora da tarde, tem vídeo aqui no canal, demorou. E agora, talvez, eu vou começar a postar dois vídeos por dia. Talvez, talvez. Mas é isso, família. Vamos tá mostrando aqui pra vocês. Fala aí, Paulo. O download tá na descrição junto com o tutorial de como baixar a addon, beleza? Rapaziada, primeiramente... Pode falar, pode falar. É, ó. Primeiramente, galera, você vem com esse daqui, Start Game. Aí você escolhe se você vai ser marinha ou pirata. Eu vou ser pirata, Paulo. E ela aqui, pronta. Você vai ser pirata também? Vai ser pirata também? Então demorou. Ó, rapaziada, eu e o Paulo vai fazer aqui uns esquemas. Aqui eu separei todas as Akumos no Mi. Eu vou mostrar as Akumos no Mi e o Paulo vai mostrar as espadas e as roupas que tem, beleza? Então, Paulo, pega aí espada... Pega uma espada, pega uma espada, pega uma espada. Uma espada? É, pega uma espada aí, pega uma espada aí. Beleza. Ó, a que eu vou mostrar primeiro pra vocês, galera, é a... Qual é essa daqui? É a do Buda, né? É a Rito Rito no Mi, é a do Buda, galera. Eu comi aqui e pronto. Galera, só vou ter um poder por enquanto. Porque você vai liberando os poderes conforme você for aumentando o seu level. Tá vendo ali? Level, ability, etc. Mas tem um esqueminha. Se você dá esse comando, escolhe voade. Escolhe voade. Players. ADD. Aí você coloca... Eu vou colocar arroba A, galera. Arroba A, que é pra todos os jogadores. Aí você escreve Lucabe, galera. Lucabe. E eu vou dar 8 mil aqui de poder pra gente. Pronto. Agora, como você pode estar vendo... Hum, acho que 8 mil não é o necessário ainda. Vamos ver. É, tá, o necessário. Galera, ó, se liga. Calma aí. Primeiramente, mano. Eu vou estar usando aqui. E toma. Esse é o pisão. Esse é o pisão. Eita. É o terremoto, é o terremoto. Esse aqui, galera, é o modo bem da hora. E esse daqui eu acho que eu vou ficar gigante. Toma. É, eu tô com o Buda. Meu Deus, Paulo, você vai morrer. Nossa. O Paulo morreu. O Paulo morreu pro gorila. O Paulo morreu pro gorila. Eu acho que eu também vou morrer. Eu também vou morrer pro gorila. Esse parador Milhawk, né, Paulo? Clica com o botão direito nela pra ver se faz alguma coisa. Cliquei. Ah, não faz nada, né? Ah, pode crer. Aumenta o dano. Aumenta o dano dela. Ah, aumenta o dano dela? Nossa, aumenta em tipo umas 5 vezes, mano. Pode crer. Rapaziada, eu entrei no criativo aqui porque agora eu vou comer. Essa daqui é nova, hein? Ah, bom, 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 nomi, tá ligado? Eu vou estar comendo aqui no criativo, galera. Toma. Meu Deus do céu. Eita, destruiu tudo. Não, não destruiu o baú. Meu Deus, eu destruí um baú. Um baú. Eu destruí um baú. Nossa. Rapaziada, eu descobri que isso aqui não é uma akumonomi, galera. É só uma bomba que auto-explode. Nossa. Eu descobri agora que não é uma akumonomi e eu destruí praticamente o mapa inteiro, galera. Então, beleza. Nossa. Olha o estrago, meu pai. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as akumonomi, galera. Vou pegar todas as akumonomi e vou fazer isso aqui em outro lugar, mano. Eu já arrumei. Eu vou estar mostrando aqui a dokudokunomi, galera. Estou mostrando aqui a dokudokunomi. Vamos lá. Ah, a Lukabe. Vamos aí. Entendi, então. Lukabe. Vamos ver se... É, só tem dois poderes, galera. Vamos estar entrando aqui no survival. Eu vou estar entrando aqui no survival. Caraca, que confuso, mano. Tá. Estou mostrando aqui quais os poderes dela. A dokureaver. Meu Deus. Eita. Meu Deus. Eu não sabia o que era isso. E tem o veneno demon. Caraca, mano. Tem o veneno demon. Vamos estar mostrando aqui. Nossa, olha isso. Nossa, que horror. Olha isso. Nossa, galera. Que ta prilha. Nossa, que ta prilha. Eu não conheço isso daqui, velho. Nossa. Caraca, mano. Galera, se essa aldo não vale seu like, eu não sei o que vale. Tá prilha. Mostra, mostra uma espada aí. Mostra uma espada aí, Paulo. Só tô com a do Mihawk. Pega lá, pega lá. O baú tá lá. Não tá não. Ali, o baú lá, ó. Olha lá, o baú lá, olha lá. Tá, enquanto o Paulo vai mostrar o outro baú lá. Mas só tem a Zakumanomi. Não, doido. Eu vou estar no lugar do Spaw. Beleza. Então eu vou estar comendo a Opinopinomi aqui, galera. Eu vou comer aqui no... Só pra não morrer, tá ligado? Pronto. Agora... Nossa, se liga. Aqui, galera. Onde tem esses lugares azul, funciona meus poderes, tá ligado? Além de eu vir com essa espada. Olha lá o que eu faço com a espada. Eu deixei isso assim, tá ligado? Tem muito legal, mano. Tipo, essa daqui é da hora. Toma, teleportei, galera. Essa daqui é de teleportar. Essa daqui eu não... Ah, faço todo mundo levitar. Tá todo mundo levitando. Essa daqui é qual? Counter Shock. Explodi tudo. Nossa. Matei todos os players. E qual é essa daqui? Hum, não sei. Ah, é o coração. Você morreu? Eu não sei pra que serve esse coração. Ô, Paulo, chega aqui. Chega aqui. Essa é a espada dos ouros, não é? A Shisui. Eu não sei. Chega aqui, chega aqui, Paulo. Nossa, ele explode tudo. Chega aqui, deixa eu ver. Corre, corre. Deixa eu ver a espada. Mano, eu tô no braço aqui. Nossa, tô vendo. Chega aqui, chega aqui, Paulo. Chega aqui, Paulo. Olha aqui. Vamos lá, galera. Ah, eu caí na água. Ah, galera, não pode cair na água, tá? E aí, Paulo? Nossa, o que é isso? Porque você tá voando, Paulo. Olha lá, olha lá. Ah, você solta o poder branco. Caraca, que insano. E aí, Paulo? Deixa eu carregar. Nossa, ele portei com o Paulo. Nossa, cara. Nossa senhora. Tá frio lá, galera. Não, insano, insano. Tem que criar um mapa indescritível. Mostra aí, mostra aí o poder. Olha, tem que estar em um lugar aberto. Olha no macacão, ó. Ah, pode crer. Pode crer. Mas é o morro também. Você solta um corte. Eu acho que não é do Zoro não, rapaziada. Se você souber de quem é aí. Não, não é do Zoro. Não é do Zoro não, mano. Certeza também que não é do Zoro, galera. Porque o Zoro não tem essa espada aí não, galera. Pronto, entrei aqui no survival só pra estar comendo meu pão. E galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês o Takumonomi, tá? Olha lá. Deixa eu ver. Galera, eu vou estar mostrando todos no criativo, já que eu não acrescita mais coração. Agora é essa daqui que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Deixa eu ver na outra. Você tem opção de entrar. Calma aí. Barra, score, board. Calma aí, galera. Pronto, no cabe. Aê. Nossa, essa aqui é a pelona. Essa é a pelona. Aqui eu já viro isso. Mas, Paulo, se liga. Se liga, Paulo. Toma. Tá ligado? Toma. Olha aqui. Isso daqui explode. Isso daqui, galera, vai dois assim. Também explode, tá ligado? Isso daqui, rapaziada, eu acerto quem tá andando perto de mim. Tá ligado? Esse daqui eu acerto pessoas de mais longe também, olha isso. E esse daqui eu solto, eu chamo isso daqui de mega cocô, já que eu não sei o que é. Eu vou estar soltando aqui o mega cocô, galera. Tá ligado? Dá lentidão. Aí, é o mega cocô. Vocês viram, né? Esse daí é muito top, rapaziada. Esse é muito top. Eu vou estar mostrando a Nilk, o Nilk, o Nomi, galera, que eu também não conheço. Vamos ver aqui. Tá, tem que fazer assim duas vezes. Ah, por conta do comando. Agora vai. Pronto. Esse daqui eu não sei de quem é, galera. Nossa, esse daqui teleporta. Crazy. Calma aí, calma aí. A Hayanami tá chegando. A roupa da Hayanami. Caraca, que dope. Deixa eu ver esse. Nossa, eu joguei vocês pra longe. Nossa. Paper Pen, eu não sei o que isso daqui faz. Ah, minha saúde foi restaurada. O que é isso? Ah, esse daqui é um poder. E esse daqui, o que eu faço? Ah, o poder de mais longe. Caramba. Tá, Paulo, eu vou mostrar todas as Akuma no Mi. E depois você mostra essas coisas, beleza? Senão vai demorar muito, mano. Tá, a mera, mera no Mi, galera. Essa daqui é amada por todo mundo. Plutona do Ace, tá? Você pega aqui a asa. Eu vou jogar pra longe que isso daqui vai explodir, tá? Isso daqui explode. Toma lá, explode lá. Isso daqui eu prendo aqui as coisas, galera. E elas tomam dano, se liga, ó. Tá ligado? Eu prendo as coisas e tomam dano. Ali é uma mega bola de fogo. E aqui eu vou prender mais umas coisinhas aqui, ó, galera. Que você pode estar vendo. Essa daqui é a prisão de fogo. Calma lá. Toma, essa é a prisão de fogo, família. Então esse é o poder da mera, mera no Mi, do Ace. Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês a Tori Tori no Mi, tá ligado? Que é a do Fênix. Então eu tava mostrando aqui. Nossa senhora, olha o pau soltando o poder. E a do Fênix, caraca. Regeneração, que é o Fênix. A asa, nossa. E esse aqui é o Fênix completo. Tem o Fênix completo. Nossa. Olha isso. Fênix completo. Muito louco pra voar. Dá. Ó. Nossa. Pra mim tá um pouco... Nossa, que muito louco, mano. Nossa, parece o... O Moltres, não. O Articuno. Nossa, pô. Não, parece mais o Moltres que o Articuno. Só a cor do... Do... Do Articuno que ele tem, né? Comenta aí, galera. O que vocês acham que parece. Tá, essa daqui é a Bombo Bombo no Mi. Ela também é bem apelona. Deixa eu tá comendo ela aqui. Agora vamos tá usando aqui o comandinho, galera. Aqui tem que dar o comando. E toma. É... Tá, era pra não jogar isso aqui fora. Ah, essa é a da Bomba, galera. Então essa aqui é a da Bomba. Então normalmente isso aqui vai... Nossa, olha o tamanho dessa Bomba. Tá prila, galera. Nossa, e aquela dali... Ah, explode aqui. Caraca, mano. Então essa aqui é um poder top. Eu tenho que tirar o Fênix de mim, galera. Pronto. Tirei aqui o Fênix. O poder da Fênix. Agora qual que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, rapaziada? Essa daqui... Ah, a do Crocodile. Suna, Suna no Mi. Paulo, você já conheceu o Crocodile, Paulo? Ainda não. Mano, ele é um vilão que você vai gostar, velho. Ó, se liga aqui, Paulo. Já vou te prender aqui, tá ligado? Na areia movediça. Nossa. Aqui eu vou te levar pra longe, Paulo. Falou. Nossa senhora. Eita. Tá ligado? Mas ele ia cair se eu já sei. E, Paulo, fica parada. Falou, Paulo. Você viu? Nossa. Tornado. Muito louco, né, Paulo? Muito louco. Tá, galera. Essa é a do Crocodile. Muito massa. Tá, essa daqui é qual? Essa daqui é a Gura Gura no Mi. Tá bom? Se eu... Não, não é a de Gila. É a de Gila. Essa eu acho que é a de... É a Light. Nossa. Essa daqui é a... Você já vem com essa daqui, ó. Toma aqui. Você vem com essa espada que você explode tudo. Você vem com... Ah, é a Crick. Tá, essa daqui é o negócio de Crick. Toma. É bem legal. Double Punch. E isso daqui é o Tsunami, galera. Ó o Tsunami. Me deixou... Me deixou doido. Te deixou... Me deixou ser cego, né? Eita, deixou cego. É, da hora, é da hora. Essa daqui é massa. Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês a Mago Mago no Mi, galera. De magma. É uma das frutas mais fortes. Uma das mais favoritas, assim, da galera. Tá ligado? Fruta de magma bem top aqui mesmo. Vira uma magma. Olha aqui, Paulo. Fica aqui. Nossa, você tá todo de magma. E aí, eu tô dando, ó. Ó, se liga, ó. Calma aí. Vou matar esse daqui. Nossa, que muito louco. Nossa, que muito louco. Ó, essa aqui eu solto um poderzão de magma que explode. Aqui... Não. Destrói tudo. É essa daqui, ó. Se liga, Paulo. Ó. Vai cair um meteoro. Nossa, essa... Olha. Cai muito meteoro. Nossa. Nossa. Essa daqui, galera, é a prisão de magma. E essa daqui é a magma rain. Tá ligado? Eu fico com o braço de magma. Então, ela é bem top mesmo, galera. E ela... É, e o dano multiplica. Aham. Multiplica muito o dano, tá ligado? Então, ela é bem forte mesmo. Agora, essa daqui é a Rie Renomi, galera. A Rie Renomi é uma das frutas mais apelonas do jogo, galera. Pra quem não sabe, a Rie Renomi é a fruta de Ice, galera. Uma fruta de Logia, tá ligado? Você já vem com essa katana aqui de Ice. Como você pode estar vendo essa katana aqui. Que tem em breve. Tem essa daqui que vai cair a chuva de gelo. Calma aí. Era pra cair a chuva de gelo. Não sei porque não caiu. Mas era pra cair a chuva de gelo. Ah, agora caiu, galera. A chuva de gelo. Essa daqui, galera, tem a bicicletinha que eu já mostro. Tem o Ice Stomp, que eu vou dar uma estompada com Ice. Tem o Ice Prison, que eu prendo o cara com Ice. Tem isso daqui, galera, que eu também prendo com Ice, tá? Bem top. E também tem as asas pra me voar. Ficar mais rápido. E também tem a bicicletinha. Paulo, vamos ver se você vai lembrar, Paulo. Se liga. Paulo. Olha aí. Ela sai de saia e bicicletinha. Uma mão vai no guidão e a outra tá tapando. Mano, essa é massa, né, Paulo? Não, essa é... Ela é massa, galera. Ela é massa. Essa daqui é a Zuzio Jusinomi, galera. A Zuzio Jusinomi. Ela também é bem da hora, galera. Vamos estar mostrando aqui pra vocês. Calma aí. Opa. Tá. Essa daqui, galera, ela já é um pouco mais forte. Toma. Tem essa chuva aqui de rain. Tem... É de gravidade, galera. Toma aqui, ó. Essa daqui eu jogo a pessoa pra longe. Nossa, essa daqui vai o meteoro, galera. Calma aí. Calma aí que eu vou estar mostrando aqui. O meteoro. Tá ligado? Opa. E aqui... Nossa, olha o meteoro, galera. Esse daqui... Ô, Paulo, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Onde você tá? Tô voando. Ó, só olha pra cá, pro buraco. Olha o Madara. Olha o Madara. Ó a chuva de meteoros. Você não achou? Tem uns bichos... Tem uns bichos gigantes aqui. E também tem a asa. Olha aqui, Paulo. Olha aqui. Nossa. Se liga, se liga. Me chama de Uchiha Madara. Eita. Tô cego. Olha isso. Nossa, tô cego. Nossa, mas essa daqui laga muito, mano. É da... Que eu tô usando, né? Esqueci. Da Justi Jusinomi. Beleza. Bem toque, né? Galera, essa daqui é a Gomu Gomu no Mi, galera. Uma das... É a fruta que todo mundo conhece, que é a do Luffy, o principal. Então, tipo, ela vem com alguns poderes aqui que... Não é uma fruta tão forte, mas a galera gosta que é do Luffy, tá? Tem a Gomu Gomu no Piston, tem o modo Gear, tem o Trend no Piston, tem o Gomu Gomu no Bazuca, que explode e você joga pra longe. Tem essa daqui que é a Spring de Ataque, que é quando ele gira. Tem esse daqui que é aquele modo lá dele, bem da hora mesmo, galera. Também tem outro modo dele e tem o modo maior do Luffy, que eu tô até com machucado no... Mano, olha isso daqui. Não, olha isso daqui, Paulo. Se liga. Se liga nisso daqui, Paulo. Nossa! Tá ligado, aquele modo que ele fica grandão, né? É o modo do Luffy, né? É, é o modo do Luffy, mano. Fica gordão, nossa. É, bem insano, bem insano. Galera, essa daqui é a Gorogoronomi, tá? A Gorogoronomi. Eu acho que é a fruta de Light. É a de Light. Aqui, ó. Prison Light, galera. Já tem aqui a Prison Light, que aqui todo mundo leva choque, se tiver aqui pra admin. Então, aí... Pra mim, essa é a mais apelona. Ó, o Elthor, o poder do Elthor, tá ligado? Tem o Taigon. Nossa, eu acho que deu merda. Ó o Taigon. Até... Mano, até chove, mano. Nossa! E também tem o poder do Elthor, galera. Que eu viro o Elthor. Como você pode estar vendo aqui, ó. Tá meio bugado por conta da versão, galera, que atualizou. Olha que lindo. Mas, mano, olha isso, mano. É bem da hora. Tipo, é muito massa. Não, é massa, é massa, é massa. Tipo, é uma das mais fortes. A Light é... Muitos consideram a fruta mais forte, a Light. E essa daqui, galera, é a Mero Mero Nomi, galera. A Mero Mero Nomi é uma fruta bem mais ou menos, tá, galera? Ela não gosta tanto da Mero Mero Nomi. Mas também não deixa de ser uma fruta ruim. Ela é a Love Prince, tá ligado? Essa Love Prince aqui tem esse poder. Tem essa Bridge Love, que você solta o coração. E também tem a Love Explosion, que vai explodir tudo aqui. Calma lá. Meu Deus, galera. Falei e é isso. Tá, todas as frutas da Ada eu já mostrei. Deixa eu deixar parar, deixa eu ver. E agora, Paulo, encosta aqui. Vamos lá mostrar. Nossa Senhora. Vamos lá mostrar as espadas, Paulo. Agora, né, vai mostrar todas as espadas. Ó, coloca tudo aqui no baú que você pegou, Paulo. Tudo, tudo. Coloca tudo aí no baú. Pode colocar tudo, pode colocar tudo. Beleza. Tá, vamos... Tá. Eu mostro os haki. Calma aí. Ó. E você mostra o resto. Pode mostrar o resto, Paulo. Tudo. Ó, enquanto o Paulo vai pegando, galera. Esse daqui é o herói da marinha, tá? Ainda não cheguei nessa parte, então eu não manjo muito. Deixa eu estar entrando aqui no survival pra mim ver o tanto de coisa que adiciona de bom. Tá, herói da marinha, deixa eu estar tirando e colocando. Pronto. Esse daqui é o herói da marinha. Eu ganhei alguns efeitos. Esse daqui é o... Nossa, ó o Shanks. Meu Deus. O Shanks. Nossa. O Ruivo. Olha esse olho. O Shanks o Ruivo. Esse daqui é os olhos de Falcão do Miohawk. Toma. É. Galera, esse daqui é o haki da observação. Nossa, tá bem feito. Nossa, é. E aí, tô? Fiquei cego. É o haki da observação. Tô com o haki da observação. Esse daqui é o... Ah, do Dragon, galera. Nossa. Do Dragon. É... Agora mostra aí. Faz de um personagem aí. Uhum. Mostra essas coisas aí que você pegou, Paulo. Ó, galera. Essa aqui é a espada do Miohawk. Isso eu tenho certeza. Uhum. Ela não tem nenhum ataque especial, mas quando você aperta o botão direito, ela multiplica o dano dela em umas cinco vezes, no mínimo. Aqui, ó. Ó, vou mostrar. Primeiro, ela dando um dano normal, ó. Esse é o dano dela. E agora? Agora, ó. Com poder no vendedor aqui, ó. Pode crer esse vendedor. Ele é boss, ele é boss, ele é boss. Ah, na verdade, é. Ele é boss, ele é boss. Mostra outra espada aí, Paulo. Isso eu vi. Essa daqui é a... Enema, que eu não sei de quem é. Tá, o que que ela faz? Aperta o botão direito. Ela faz esse poder. Ela envolve você em uma... No negócio negro. Tá, Prilla. Mostra outra, mostra outra. Ah, essa daí é a parafernália. Essa daqui é a parafernália. Ah. Ela deve dar um dano dela. Ela dá um poder também, ela tem poder. É. Mostra o poder. Ah, ela dá defesa. Dá defesa também. Tá, mostra a outra aí. E muito dano também. Ó, essa daqui é a Sendai Kimetsu. Essa eu acho que é... Eu acho que é do Zoro essa. Kitetsu. É, essa é do Zoro. Toma. Ela é a que lança aquela bola. Tá, e a outra? Aí essa daqui é a Kikoko. Eu não sei o que ela faz. É, ela faz o corte. Ela faz um corte, ó. Clica com o botão direito. Clica com o botão direito. Peraí, deixa eu carregar. Ela dá um corte. Ela faz... Aí, ela faz um corte. Ah. Tem outra, tem outra? Ah. E essa daqui é a Murakuno. É a... Eu tô ligado. Ela solta o poderzão. Aperta o botão direito. Murakuno. Toma. Nossa. Esse é mais forte. Mostra as roupas agora. E essa... Ah, tem outra? Chusui. Chusui? Essa também é do Zoro, eu acho. Essa também, ela solta um poder branco também. Pode crer. Galera, eu tô no episódio 150 de One Piece, então eu não sei de muita coisa. Beleza? Se eu estiver falando bosta, pode me xingar. E, Paulo, mostra as roupinhas aí. Essa é a da Nami. Ah, pode crer. Agora eu mostro a outra. A do Doflamingo. Tem que tirar e colocar a da Nami. Tira a da Nami e coloca a do Doflamingo aí. A do Doflamingo. Nossa. Braba, braba. E tem essa que é a do Coração. Coração. Pode crer, mano. Tem mais roupa aí? Não. Então tá. Galera, eu vou mostrar uma coisa bem legal aqui pra vocês. Tem... Haki do Rei. Ah, é o Haki do Rei. Deixa eu mostrar o Haki do Rei. Se ativou. Meu Deus. Você ganhou o quê? O que você ganhou com o Haki do Rei? Muita força. Então, galera, aqui tipo, a cada... A cada 100 pessoas, só uma nasce com o Haki do Rei. E praticamente, quem nasce com o Haki do Rei é tipo o favorito pra se tornar o Rei dos Piratas, entendeu? É muito raro você nascer com o Haki do Rei. Então, tipo, tem uns personagens aí que pegam o Haki do Rei aí, tá ligado? E eu não vou falar quem é, mas vocês já devem saber quem pega o Haki do Rei. E, rapaziada, eu vou estar mostrando aqui uma coisa pra vocês. Eu ainda não sei. Muito legal. Ah, eu não mostrei a Pika Pika no Mi, galera. Eu vou estar mostrando a Pika Pika no Mi também, antes que vocês me cobrem, tá? Cátio! Não, que isso. Ó, eu vou estar mostrando aqui... Eita, peguei o fênis. Ó, a Pika Pika no Mi, galera, eu vou estar mostrando aqui. Score e o Boad, calma aí. Aqui, pronto. E vamos ver o que a Pika Pika no Mi dá. Ela dá essa espada, que é a Lightest Road. Ela dá a Lightest Bain. Nossa Senhora. Ela dá essa Fast aí. O que que eu fiz, mano? Eu acho que é pra eu me esconder. Você meio que teleportou. Ah, eu teleporto. Eu fui muito rápido pra frente. Pode crer. Isso daqui é a Light Explosion. Isso daqui é a True Light. Eu não sei pra que serve. Tá, pode crer. Ó, mas, Paulo... Acho que ela é tipo de luz, né? Uhum. Ô, Paulo, eu vou te mostrar uma coisa bem legal, tá? Eu vou te dar a fruta do Crocodile. E eu vou pegar a Ice, tá ligado? Que é a que eu já tenho a certeza que é Logia. Chega aqui, Paulo. Chega aqui onde eu tô. Chega aqui onde eu tô. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega aqui. Tá, come. Come ela. Deixa eu só vestir o manto do Flaminda aqui. Come ela. Come. Tá, come também. Não comeu não. Clica com o botão direito. Come. Apresentou esse negócio verde no último Watch Bar? Sim. Então, calma aí. Tá, eu vou deixar todos nós no Game Mode. Galera, como as duas frutas é Logia, nós dois estamos no Game Mode. Ah, eu acerto porque eu tô com o bagulho do rei. Mas me dá dano aí, Paulo. Tenta me acertar. Não consigo. O Paulo não consegue. Eu consigo porque eu tô com o negócio. Mas agora, Paulo, coloca o Haki. Agora ativou, você não tinha ativado. Aí, agora o Paulo me dá dano, tá ligado? Ativa o Haki avançado. Agora, Paulo, me dá muito dano. Mais um hit, você me mata. Entendeu, galera? Não, não. Você vai me matar, você vai me matar. Entendeu, tropa? Mano, é muito avançado. Tipo, é muito da hora. É muito, tipo, muito da hora. Família, agora por último, antes de encerrar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês todos os spaws, todos os mobs que tem aqui na addon, tá ligado? Tipo, tá bem completinho. Tá bem da hora, mano. Deixa eu tá pegando aqui pra vocês aqui tudo que vem nessa addon. Todos esses que tão aí no baú. Galera, primeiramente eu vou tá mostrando o vendedor, que é o boss. Tem esse daqui, meu Deus, que eu não faço. Nossa senhora, o que que é isso? Olha isso. Paulo, olha isso. Nossa! Deixa eu ver esse daqui. Olha isso daqui, olha isso. Esse aqui. Nossa! Foi esse daqui que comeu o braço do Shanks. Esse daqui, deixa eu ver. O gorila. Foi, né? Aham. Outro gorila. Ah, os gorilas tem level. O vendedor. Outro gorila. Gorila boss. E o gorila level 4. Pode crer. Mostra aí, Paulo. Que o meu já acabou. Mostra seus. Mostra seus, mostra seus, Paulo. Ah, essa é a bike. Ah, a bike. Vendedor level 1. Ah. Ah, o barco do... O barco do... É, o barco do Milhauk. Eu quase falei Shanks. O barco do Milhauk, família. Outro vendedor, não sei porquê. É, o vendedor level 50, Paulo. Você não sabe porquê? Ah, tá. Entendeu? Vendedor level 20. O gorila level 50. O gorila level 50. O gorila level 50. E a sombra, pra treinar. A sombra. A sombra é pra treinar. Galera, é muito... E falta mais um. É, mano, é muito top, galera. E vendedor... Eita! Deixa eu ver. Nossa. Ah, não. O vendedor é level 5. Nossa. Então, galera. Mas essa é a Adam. O download tá aí na descrição, junto com o canal do Paulo. Então, se você gostou, fica no botão de gostei. E se não for inscrito, se inscreva-se no canal e ativa o sininho. Posto vídeo todo dia, uma hora da tarde. Minhas redes sociais tá aí na tela pra você seguir. Tamo junto, galera. Um grande abraço. E é nóis. Fui! Valeu!